Música Sobral, isso mesmo, mas essa operação na baixada não foi de brincadeira não Em um determinado ponto os policiais foram recebidos com um disparo de arma de fogo Veja toda a tensão do momento com a repórter Lenilda Cavalcante Vamos às imagens Ô Glória, agora a polícia acaba de receber informação Porque os outros policiais lá na frente já conseguiram pegar alguma coisa, viu? Aparece meio que um traficante ou usuário, alguma coisa assim Aí os que estavam aqui embaixo, no barranco, nós vamos subindo Que é pra encontrar com os outros Ele disse que por aqui, aí ó, eles vão dando as coordenadas do ponto Aí ó Lá tem um cachorro aí, tá bom? Vai seguindo aí Opa, olha aí, tiro, 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 vai tá bom Recua, recua, recua Os homens correram O que foi prometido, os homens estão correndo exatamente pro ponto que nós estávamos Ainda há pouco, desliga essa luz Desliga essa luz, desliga essa luz, desliga essa luz Aqui, Glória, não dá mais pra mostrar luz, né? Se ouviu aí, tiro Aí ó Eles já vão na moto Pra chegar o mais rápido possível Pra ajudar os que estão lá Você viu? Foi prometido Eles prometeram trocar tiro com a polícia E estão fazendo exatamente isso Nós estamos no Morro do Marrosa Aqui ó, dificuldade Muita lama Uma situação bem difícil E a polícia encontrou droga A gente cansa um pouquinho porque Realmente é uma correria, viu? Você viu aí nos tiros Aí ó Os homens Ó, não pode pisar Tem um toco aqui Não pode pisar no primeiro degrau Aqui Eles estavam dentro dessa residência Aí Maconha, cocaína e pasta base Viu? Como é esse trabalho Excelência Do trabalho desenvolvido aqui Pelos policiais militares Você tá vendo a droga aqui Grande quantidade Eles vão fazer ainda a contagem E aí você vai ver que é uma casa abandonada E uma casa que ela tá pedendo pro lado Olha aqui, eu mostro aqui ó Um monte de policiais ali ó Olha por onde ele fugiu Vem aqui tá pô Mostra aí ó Pulou a janela Quebrou aqui E fugiu E nós estávamos Por muito pouco Nós estávamos exatamente onde tá aquele policial Quer dizer Nós saímos Acompanhando sempre aí As coordenadas Dos comandantes Que estão aqui Quando se pediu pra gente sair Já ouviu-se os tiros Eram os policiais que estavam aqui embaixo Já tentando pegar esses homens Que conseguiram Portanto aí Se evadir Aqui do local Mas já Como o senhor disse Aí ainda há pouco Que tinha certeza A droga tá aqui Só falta a gente achar Ela existe O problema é encontrar E graças a Deus Aqui esse problema foi E foi sanado né Porque nós conseguimos Encontrar essa quantidade de droga Aqui nesse imóvel abandonado Existem muitos imóveis abandonados Aqui na nossa região Que estão servindo de cartel Estão servindo de QG Para os traficantes Estão servindo de laboratório Pra eles embalarem a droga Secarem a droga Embalar e Preparar para a venda Para os consumidores Infelizmente E aqui nessa região Aqui denominada Morro do Mar Rosa Aqui o tráfico é pesado Nós sabemos E tem muita droga Só que devido a constância Das nossas abordagens Se tornou muito difícil de pegar Mas nós tivemos êxito Agora nesta noite Nós pegamos essa quantidade aqui O traficante Ele saiu Pulou aqui Saiu quebrando cerca No escuro Nós não conseguimos pegar Mas ele deixou a droga aqui E a prova de que o tráfico existe Nós estamos vendo E contemplando aqui Essa quantidade de droga Seguimos agora para o bairro Preventório Aqui a situação é complicada Aqui é um bairro Que nem todo policial tem coragem de entrar Principalmente à noite Aí nós vamos acompanhando as motos Por que as motos? Porque é o único local que dá para entrar É claro que as outras viaturas Também estarão indo Elas vão todas por caminhos diferentes Mas as motos é que conseguem mesmo Entrar nas vielas Aqui nesse ponto Glória Silva A rua vai se afunilando De forma que a viatura não vai mais poder passar Ali na frente O policial me falou Que nós vamos entrar à direita As viaturas já seguiram o seu destino E em alguns momentos teremos que parar Porque a polícia não está aqui passeando Ela está desenvolvendo aí o seu trabalho Agora aqui a gente se despede totalmente E entraremos só com os policiais Do pelotão Águia Do terceiro batalhão O pelotão motorizado E você pode ver que aqui A situação vai ficar mais difícil Mais uma vez A gente desce Mais uma vez O policial segue Segue sozinho Aí E eu Venho logo atrás E lá Lá na frente Eles vão se encontrar A equipe Motorizada Os que estão na viatura E os que estão A pé Eis as escadarias Do bairro Preventório A polícia encontrou São vários Insumos São insumos Do De entorpecente E abandonados Estratégicamente Eles Eles viram Fazendo uma referência Evidentemente aqui De elogio A um determinado momento Que o policial tem que virar Um cão farejador Porque nesse mato Tem o lixo doméstico Tem animais mortos E tem entorpecente E aí eles tem que fazer A diferença de cada cheiro Vira O capitão tem que virar Uma espécie de cão farejador Verdade A gente tem que ter cuidado Até porque muitos ratos Passam por aqui Então o policial Depois de terminar Esse serviço Tem que lavar as mãos Bem lavado Para ter algum problema Porque a gente mexe muito lixo Muitas coisas Cobras Tem que ter cuidado Gloracivas imagens Exclusivas São De Itapuã Costa Um apoio técnico De Cléus Taborim Lenilda Cavalcante Para o Gazeta Alerta